Abel, boa noite. A gente é louco para fazer uma exclusiva, mas não vai rolar. Então, a gente aproveita esses pedaços aqui. Eu estava lendo, você já foi um de nós. Você já foi comentarista. Eu queria que você contasse essa sua experiência e, mesmo assim, você ainda acha a gente muito chato ainda. Não. Eu acho que vocês não me entendem. Vocês não me entendem. Quem tem um micro na mão, como tu tens, tem todo o direito. Cara, vou parar um pouco aqui, Didé. O cara perde o momento crucial de ter a exclusiva que ele está pedindo para o Abel, para fazer uma pergunta idiota igual a essa. Esse cara não deveria nem estar ali, cara. Ele está tomando o lugar de outras pessoas, Didé. É, brincadeira, né, cara? É isso que a gente falou no pré-jogo hoje, né? Tem tantas oportunidades, tantas situações e os caras desperdiçam essa oportunidade com a piada dessa aí, mas vamos tocar a bola aí. Sacanagem que fizeram com o Abel nesse exato momento, nessa coletiva, e ele se saiu muito bem, na minha opinião. É, e o Abel já está meio cansado de falar toda hora da mesma coisa, né? É, realmente não dá para entender todos esses questionamentos, até parece que o Palmeiras está num momento ruim, até parece que o Palmeiras perdeu o jogo. É, é claro, não foi um jogo brilhante do Palmeiras, mas foi um jogo consistente, foi um jogo tático, como ele disse aí na na sua entrevista, e três pontos importantíssimos para o Palmeiras aí. Agora, confesso que já está ficando um pouco chato de acompanhar essas coletivas do Abel, e não pelo Abel, que é um baita do cara e que dá entrevistas muito boas, mas por conta de perguntas que não estão acrescentando nada na parte do do futebol. Imagine o Abel respondendo uma pergunta assim, ó. Qual que é a real sobre o Luan? Não entendi, porque a única coisa que eu falei sobre o Luan foi um elogio que ele foi bem no jogo, eu não entendi qual é a ferida. Pelos comentários, pelos comentários. Comentários de quem? Comentários da imprensa, análise. Ah, eu não analiso o comentário da imprensa, o que vale é o meu, a minha análise sobre o atleta dentro do campo. Jogou bem hoje, fisicamente, foi bem, acabei de fazer um elogio, não entendi feridas da tua parte. Acho que você que tem que curar as suas feridas. Fala aí, Didé. Deixei, eu acho que foi um ponto crucial para nós discutirmos, cara. Fui buscar na ferida isso aí que ele respondeu, que eu vi ontem essa coletiva dele. E eu fui buscar esse pedaço, porque eu fico imaginando se fosse o Abel responder um negócio desse, como estaria hoje. E olha que o Rogério fez essa coletiva ontem, Didé. E ninguém falou nada. Você ouviu falar alguma coisa, Didé? Acho que o Rogério fez certo, tá? Porque essa imprensa é chata pra caramba. Concordo. Mas, realmente, se fosse o Abel Ferreira, já estava condenado a ser preso aí. E se fosse a mesma, se fosse o Abel Ferreira, ele estava condenado a ser preso aí. Porque a imprensa é um chororô, é um mimimi em relação ao Abel. Agora, com o Rogério, ninguém fala nada, né? Por mais que eu ache que ele está certo. Porque tem algumas coisas que não dá pra engolir, viu, cara? E hoje, no pré-jogo, foi um exemplo disso, né? Você colocou um monte de baboseira da imprensa aí, dos caras que não sabem nada e está ganhando dinheiro aí fazendo esse tipo de trabalho aí, Zé. Ô, Didé, eu acho que você foi perfeito. Foi até legal você falar isso. O Rogério fez certo, porém, a atitude da pergunta que não foi certa. E, às vezes, uma palavra que você fala, cara, você merece uma resposta atravessada.